A melhora dele foi assim Sei que quando chorei Você também chorou Mas ao ver meu sorriso Você se alegrou Quando eu lhe pedi Um abraço de mão Você não me negou Me acendeu a sua mão Você me o carinho E eu precisei Um amigo pra sempre E você eu encontrei Somos todos iguais Não existe o melhor Todos temos em Deus A mesma fé O mesmo amor Não há separação Cor ou raça também Todos somos iguais Porque somos irmãos Se lutarmos Se lutarmos também Não vencermos sozinhos Somos em Deus Um só pra sempre amiguinhos Quando eu lhe pedi Um abraço de um abraço Um abraço de mão Não existe o melhor Não existe o melhor Todos temos em Deus Todos temos em Deus A mesma fé É o mesmo amor Não há separação Não há separação Cor ou raça também Todos somos iguais Porque somos irmãos Porque somos irmãos Se lutarmos também Não vencermos sozinhos Somos em Deus Um só pra sempre amiguinhos Não há separação Amém Amém Amém